É isso aí pessoal, mais um top speed no canal, dessa vez Honda NX4 Falcon 2007 A motinha está com um escapamento coiote aqui, vamos ver quanto ela consegue desenvolver um percurso que eu sempre faço A motinha tem pouco mais de 30 cavalos e um pouquinho mais de 3 kg de torque Vamos lá, primeira marcha Segunda marcha Terceira Quarta Quinta marcha Quinta e última marcha 135 Quase 140 no painel 140 no painel Primeira tentativa, quase 140 Vamos lá Vamos lá Leve inclinada, preta aberta 140 140 140 Pessoal, até agora vou tentar mais uma e finalizar o teste E os testes são em curto espaço de tempo e distância Não vou ficar acelerando a vida toda aqui, bota emprestada dos outros Só para a gente ter uma noção, beleza? Certo 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 Vamos lá 120 120 Aqui é uma leve subida, mas mais a frente já normaliza e fica reto de novo É Última tentativa para finalizar o teste Está inclinada aqui Não sei Não sei Não sei se eu consigo melhorar O óculos teme muito, pessoal Não adianta Não adianta O objetivo dela não é final 140 É Isso aí, pessoal O percurso que eu sempre faço 140 Vou tentar dar mais uma passada Se não der Se não der um número melhor Esse aí vai ser o top speed Pico de 140 aqui no painel O percurso que eu sempre faço Reta, leve inclinado Reta, leve inclinada Peito aberto E uma distância não tão muito longa aí de reta Beleza? Quem puder dar um like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu